A Páscoa Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão tão com a nossa família Mas Páscoa não é isso Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós mandou o Seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados Sim, Ele se entregou por nós Na Bíblia, em João 3,16, está escrito Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna A morte não venceu Jesus Ao terceiro dia, Ele ressuscitou Sim, Ele vive E se hoje nós temos vida Temos porque Cristo nos amou Deus é amor E Páscoa é isso O amor de Deus por todos nós Nós, de Três Palavrinhos, desejamos a todos vocês Uma Páscoa cheia de Jesus Porque Ele me salvou Porque por mim se entregou O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus DeT faculty no wood